Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Olha, hoje é vídeo de dica E tenho aqui um lançamento da Sages Um headset sem fio Que meu amigo, minha amiga É sensacional Eu vou passar algumas informações aqui sobre ele Vou te mostrar esse headset agora Vou te mostrar logo agora Tá aqui, ó Olha que headset bonito Deixa eu botar bem aqui pra você ver, ó Olha o acabamento desse bichinho Ó Sages Ó, vocês estão de parabéns Que acabamento Em questão aqui de De conforto Ele tem uma almofada aqui muito bacana Tá Tem esse aqui direcionamento A flexibilidade, ó Que ajusta com a tua cabeça A espuma aqui é bem confortável Eu fiz o teste aqui É bem confortável Tem o regulador, tá pessoal? Ó, regulador direitinho Pra você que, no caso, né Tem a cabeça um pouquinho maior Ele também tem E aqui ele trabalha com o microfone aqui Que é retrátil Ó Fica aqui escondidinho se você quiser É Então é basicamente isso aqui Ele tem alguns fatores aqui Ele é wireless Ele é bluetooth Ele vem com esse adaptador aqui Que é só você conectar no teu computador Conectou no PC Ali na entrada USB E pronto Você vai ter uma conectividade perfeita Leonardo, tem bluetooth no PC Posso usar? Pode usar A qualidade de áudio dele É sensacional Como Assim, a maioria dos produtos da Sades Questão de Qualidade sonora São muito bons Tu consegue ouvir a clareza Das frequências do áudio Vou botar uma música aqui Perfeito No jogo também é perfeito Ele aceita no No Playstation 4 Tá? No Playstation E também no Xbox Então ele tem aí Essa compatibilidade Você pode estar utilizando E Leonardo, pode usar com fio? Pode usar com fio Aqui, tá vendo? P2 Direitinho É só você Conectou aqui E conecta No equipamento que você quer No computador No videogame Enfim Vem com cabinho também pra você Vem com cabo aqui USB USB No caso Ele tem aqui o SBC Que vai nele Mas é só pra carregar O headset A autonomia de bateria dele Cerca de 30 horas O dobro dos outros Que tem no mercado Tá, pessoal? Então Uma autonomia muito bacana Eu vou ligar ele Pra você ter uma ideia Pra você ver aqui direitinho Porque ele tem uns LEDs aqui Fica bem bonito Você pode apagar? Você pode apagar Tem uns botões aqui também Que você regula Você bota a mute Você aumenta E diminui volume Né? Você dá power Aqui Né? Tem aqui também O botão aqui Ó Do volume Que eu falei com vocês Né? Do outro lado aqui Também tem Pra você avançar A música Pra você avançar E retroceder A música Enfim Bem completo Tu consegue fazer tudo aqui Direitinho Tá? Um produto aqui Um produto aqui De grande qualidade Lembrando que é lançamento Aí da Sades Tá, pessoal? Então isso aqui É pra você carregar O teu O teu fone Você pode carregar Aí vai aquela dica Que eu sempre dou aqui Você pode carregar No computador Pelo USB do computador Tá vendo? Aqui é o USB normal De um lado E o C do outro Que entra no headset Agora Nessa parte aqui Você pode também Botar Carregar ele Com aqueles Com aquelas fontes De De carregador de celular Também vai Ele carrega também E a conectividade Desse headset É sensacional Pra você ter uma ideia Dá pra você Utilizar ele No seu smartphone Dá pra você Utilizar ele No PS4 No PS5 No Xbox Series S Xbox One O Xbox Series S Então a compatibilidade Muito bacana Fora PC Laptop Enfim Você pode estar Utilizando aí Esse headset Via wireless Ou via bluetooth Tá? E também com adaptador E se você preferir Até mesmo Utilizar o cabo Então aqui pessoal Liguei ele Tá? Aí tem um botão Aqui de power Que você pressiona Ele liga Caso ele não liga Você tem que carregar Ele primeiro Enquanto tá carregando Ele não liga Eu fiz o teste Aqui no cabo Ele não liga Entendeu? Mas carregou Aí você liga Aí ele vai acender Aqui o LED Tá vendo? Não sei se dá Pra vocês verem Direitinho Eu vou apagar o LED Ó Você pode apagar E acender Se você prefere Aceso Tá? É bem discreto O LEDzinho Tem aqui também No microfone Tá dando pra você Ver na câmera Então Gostei Tá aprovado Deixa eu até Botar aqui pra você Pra você ver como fica na cabeça Bom O microfone aqui Ele já te mostra Mais ou menos Do lado que você tem que botar Né? Que tem que ficar pra frente É aqui Né? Mas ele vem aqui O indicador De L Né? Esquerdo E direito Pra poder você Botar E é assim que ele fica Tá vendo? Ó Muito bonito mesmo Bom A qualidade do áudio Não tem como mostrar pra você Mas eu posso falar aqui Ele não tem ênfase Em grave Tem headset Que é ruim Porque fica aquele peso Né? É um som muito pesado Muito reforçado Em grave Tem gente que gosta Mas a maioria das pessoas Não gosta Ele tem um som mais flat Né? Um brilho Legal no agudo Que vai efatizar bastante Pra você que gosta de ouvir música Jogos também Questão de passos Né? Pra você que joga Questão de passos É muito boa E a qualidade do microfone É ok Pra você se comunicar Né? Logicamente pra gravar vídeo Dá pra fazer? Dá pra fazer Mas saca Você não espera uma grande qualidade Porque o propósito dele Não é esse O propósito do microfone É mais pra você se comunicar Aí no chat Bate papo Comum Né? Entendeu? Mas assim Tem a qualidade Muito boa Não uma qualidade Excelente Assim pra você Tipo profissional Como microfone Né? Tá? Só pra você entender Que as vezes tem gente Que gosta de comprar Headset mesmo Que no canal Eu já usei headset Pra gravar vídeos E nenhum headset Assim eu consegui Um áudio muito bom É um áudio ok Mesmo assim Esse aqui Bem superior A todos que eu já usei A questão da qualidade Do microfone Então tá aqui Meu querido Ó Produto de grande qualidade Eu recomendo O link pra você Estar adquirindo Estar recebendo Mais informações Sobre o produto Tá aí na descrição Lá do site oficial Da Sades E tem o cupom de desconto Tá? Cupom de desconto Aí Sades BPV Tudo maiúsculo Eu vou deixar o cupom Junto com o link Aí embaixo Caso você for comprar Você vai ganhar Um desconto especial Lá da Sades E de certa forma Também aí Você ser beneficiado Né? Não adianta nada Trazer produto aqui Se eu não conseguir Um descontozinho Pra você Tá aí um descontozinho Tá bom? Então é isso aí Grande produto Eu aprovo Qualidade Excelente Pessoal Vou ficando por aqui Tô deixando esse vídeo Na tela Pra você fazer Aquela maratona BPV Vídeo muito importante Se você não assistiu Um grande abraço Fiquem todos com Deus E como de costume Você sabe Nos encontramos No próximo vídeo Tchau 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 Tchau